Digamos que você chega na sua casa e vê seus peixes bocejando ali na superfície ou se debatendo alguma coisa do tipo, isso está indicando que ele está intoxicado ou que algo na água está fazendo mal para eles, seja níveis de toxinas do próprio, que o próprio aquário produz esteja altos ou simplesmente se caiu, sei lá, água sanitária, produto inseticida, sei lá, qualquer outro produto pode ser químico e pode ser letal aos peixes. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar de 30 a 40% da água do aquário e repor com água nova. Na maioria dos casos isso não é suficiente para que os peixes voltem a ficar normal e se você retirar mais que 30% de água pode causar um choque um choque de parâmetros nos peixes e eles acabarem morrendo de uma vez, porque vai mudar o pH, vai mudar a temperatura, vai mudar todas as características da água, inclusive pode até matar as bactérias ali do seu filtro. Mudanças muito grandes em períodos curtos causam alterações na acidez ou alcalinidade da água, na biologia e na temperatura. Estas mudanças fazem mal aos peixes e se ele já está mal por conta de uma intoxicação, isso pode acabar sendo fatal. Então o que a gente vai fazer? Depois que fizemos essa troca de 30% de água, você vai retirando de 10% em 10% de água e repondo a água de novo. Você vai fazendo isso aos poucos para garantir que essa mudança seja lenta. Use um regador, uma mangueira ou até mesmo uma caneca para que essa água nova que esteja entrando entre de forma lenta e as alterações químicas dessa água aconteçam de forma lenta, assim como acontece com as chuvas nos rios. É interessante também você ter na sua casa produtos como o Siken Prime ou o Toxivec da Cera ou produtos desintoxicantes mesmo, né? Devem ter outras marcas que trabalham também com produtos assim. Então, você entrando com esses produtos, você neutraliza qualquer tipo de toxina ali e você elimina ela rápido. Isso é uma dica aí, mas muitas vezes a gente não tem isso à mão. Então, você vai trocando a água aí aos poucos e nesse processo é interessante que você tenha uma bomba aí, fora o sistema de filtragem que já vai estar funcionando, você pegar uma bomba ou um compressor de água e colocar ele próximo à superfície da água para que ele solte bolhas e agite ali a camada ali da superfície da água. Faça essas ondinhas aí mesmo, porque você facilita aí a troca gasosa e aí mais oxigênio entrando, mais chances de expulsar essa toxina para fora. Se for uma toxina assim como o cloro ou essas que podem ser evaporadas na água ou que são mais volátil, são muito melhor. Muitas vezes os peixes não vão ficar bons da hora para a outra. Então, é interessante, depois que você fez todos esses passos, deixar ele extremamente oxigenado, limpar aí essa troca de água. Se possível, você pode até sifonar o fundo se quiser, ou pode forçar aí uma limpeza aí no aquário de emergência. E aí, aguardar para melhoras deles. Claro que não existe milagre e é o melhor remédio sempre a prevenção. Mas eu tenho vídeos aqui curtos que ensinam a você a tratar de problemas assim como esse. Como primeiros socorros em peixes aí, caso ele esteja virando no aquário e não fique em pé. Casos aí de só um peixe está se mostrando doente ou demonstrando alguma coisa, algum incômodo. Ou simplesmente você chegou e existe um cardome de peixe e um único indivíduo está morto ali. Pode ser que só aquele indivíduo estava debilitado, mas ele pode estar também te dando um alerta de que o sistema não está 100% e você precisa intervir. Bem, esse vídeo foi mais uma propaganda minha para que você veja também esse outro tipo de conteúdo e tenha a responsabilidade de sempre dar o melhor para o seu peixe. Porque não adianta você comprar os equipamentos mega caros e não saber agir e ficar perdendo animais assim bestamente. Eu espero que esse tipo de conteúdo ajude você. Eles são bem simplórios, mas às vezes um simples ato aí pode ajudar, pode salvar a sua pele e no caso dos animais, claro. Inicialmente, quando eu comecei a gravar esse vídeo, a ideia era só falar sobre os peixes que estavam ali se debatendo por causa de intoxicação. Como eu demonstrei na animação, se você tem um peixe deitado ali no fundo do aquário ou na superfície, isso significa que ele está entregue de alguma forma, ele está sem forças para se manter o seu equilíbrio e a sua natação normal. Isso pode acontecer tanto porque você demorou para agir ou pode ser alguma doença, alguma coisa que já agrediu já todo o seu sistema e ele não consegue mais se levantar. Também problemas em seu estômago ou na bexiga natatória também podem impedir isso. Só que nesses casos, o peixe ainda tenta se debater, ainda tenta nadar, ele ainda faz força para se movimentar. Sempre que você chegar nesse extremo, é muito difícil salvar a vida do peixe. Com certeza, a taxa de mortalidade vai ser bem alta. Mas como eu sempre digo aqui no canal, a pior batalha é aquela que você não enfrenta. Não faz mal nenhum você tentar salvar o peixe, mesmo que todas as porcentagens e as probabilidades digam ao contrário. Mas assim, claro, se você percebe que seu peixe está doente, que ele tem lá a cauda está toda destruída, ou que ele tem alguma mancha ali, os tufos de algodão, ou que ele tem uma mancha vermelha, algum sinal que identifique que ele tem alguma doença bacteriana ou qualquer outro problema, claro que se você começar a tratar o peixe imediatamente, logo que perceber os primeiros sintomas, a chance de cura é muito mais alta. Este tratamento pode ser feito em aquário hospital, separando o indivíduo, ou se for uma doença muito contagiosa, precisa ser tratado diretamente no aquário, porque não adianta nada você curar o peixe, sendo que a doença está lá no aquário, ele vai acabar se contaminando novamente. Eu aqui não sou especialista em doenças, confesso que muitas vezes fica difícil o diagnóstico, pois cada indivíduo é de um jeito, ele reage diferente a medicações, e a literatura do aquarismo é bem simplória e bem superficial. Eu posso até dizer que essa área é uma área bem iniciante sobre medicamentos, e fora aí que alguns medicamentos são importados e são barrados aqui no Brasil. Mas esse vídeo, no geral, ele foi mais que uma propaganda minha aí, para te dar um primeiro passo aí, para você ir atrás de outros conteúdos, outros tipos de vídeo que ensinam a tratar peixes e ensinam a buscar mais a prevenção aí. Mas caso você tenha caído aqui porque seu peixe está com algum sintoma desse aí, eu espero que esse tipo de vídeo tenha te dado alguma luz e te mostrado algum caminho para você conseguir achar a solução aí. Tá bom? Então, por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho